O que é que vocês estão fazendo com os fãs? Estou surpreendido pelo positivo, mas esperava-lhe uma pena nesta dimensão e que todos os aspectos de atividade e de produção estão aqui. Eu sou muito surpreendido pelo poder de esta fã, a terra e de esta fã e em plus todos os métiers são representados em esta fã economia, muito original. Então, eu vou fazer o decisão para evitá-lo com os fãs. Os princípios para esta gemelagem, gemelação em português, são de um acordo de princípio entre Guimarães e Monchon para o desenvolvimento cultural, social e económico das nossas duas tegas. E também tem como princípio a criação da casa de Guimarães nesta forte comunidade portuguesa aqui em Monchon. O objetivo é de criar, justamente, a maison de Guimarães. Aqui, em Monchon, há enormes de populações, justamente, de Guimarães. O princípio, para a instância, seria um acordo com esse gemelagem e, em tout cas, de fazer as primeiras fãs desse gemelagem. Então, nós sabemos que a tenta é forte do lado de Monchon para esse gemelagem. Est-ce que ela é muito forte do lado de Português? De Monchon, eu espero menos que esse gemelagem. Mas eu me pergunto também. E assim, então, você sabe quem? Ah, bem, absolutamente. Porque senão eu não seria bem. A resposta é bem. A resposta é bem. Então, Daniel Dignéry, sobre essa história do gemelagem. Então, você tem um acordo com os dois? Nós estamos muito avançados e, e cada minuto um pouco. Porque nos encontramos mutuamente com Domingo, um homem absolutamente maravilhoso, que é a a passion de Guimarães, como eu, eu tenho a passion de Monchon. E todos nós temos encontrado muito, muito, de pontos de acordo, de acordo, e não há poucos segundos, nós vimos o e-commerce, e Domingo, imediato, disse que devemos trabalhar juntos sobre o e-commerce. D'ailleurs, o primeiro passo será a Maison de Guimarães à Montluçon, onde colocamos os produtos do Portugal, e colocamos também, para Guimarães, os produtos do Bassin Montluçonné. Então, é verdadeiramente o primeiro échange comercial, além da amizade que nós vivemos hoje, e da vontade de finalizar esse jornal, será então, do ponto de vista econômico, o primeiro passo, com a Maison de Guimarães à Montluçon. Dernos, a férias à Montluçon ? E, este ano, a férias, evidentemente, juntos, e vamos mancherá de la morue, se Stéphane fosse capaz de nos preparar uma tarpa convenável. Não, não. Não, não. Não, não, não. O prato originário, não. O bacalhau, o prato originário e, indiretamente, Portugal, representado verdadeiramente Portugal. Sim, o Portugal de hoje é um Portugal moderno, contemporâneo, respeitando a sua cultura tradicional, e, obviamente, fazemos do contemporâneo e não são a convenidade do que fizemos bem durante toda a nossa história de Portugal. E, justamente, a nossa história de Portugal, e, ok? A França, isso é convencido. Não, não. 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 e quer desenvolver ainda mais a história da humanidade e a fazer conhecê-la sobre tudo e tudo no nível da educação, no nível da evolução artística, no nível da sportiva, etc. Ok, muito obrigado. Obrigado por assistir! Desculpa! Desculpa!